E aí galera, quanto tempo, hein? Faz tempo que a gente não grava aqui pro YouTube, né? Pois é, mas olha porque nós estávamos sumidos, ó Por causa da gravidez Olha o tamanho dessa barriga Já tá enorme, já já as gêmeas estão aqui com a gente Então, nesse tempo que a gente estava sumido A gente estava gravando bastante pro Instagram Vou até deixar o nosso Instagram aqui, ó Se você quiser acompanhar a gente por lá A gente tá postando vídeo lá todos os dias Mas agora nós decidimos voltar a gravar pro YouTube também E esse vídeo aqui é uma atualização de como que a gente tá Vamos dar uma volta aqui de carro Por João Pessoa também A gente ainda tá morando aqui em João Pessoa E a gente vai mostrar algumas coisas aqui pra vocês O que que mudou, o que que não mudou O que que a gente pensa em fazer agora com o YouTube E olha quem tá aqui, ó Olha quem tá aqui, galera Dá oi pro pessoal do YouTube E aí galera, bom dia Estamos vivos Tava explicando pra eles que agora a gente vai voltar Gravar pro YouTube, né? É, vamos voltar Já vamos começar agora Agora, é verdade Ó, gente Atualmente nós estamos morando aqui nesse prédio É no Mangabeira Bem pertinho do Shopping Mangabeira E dá uma olhada pra vocês verem como que os prédios aqui são feios, gente Aqui o alugar é muito barato O imóvel também é barato O imóvel também é barato, né? O custo de vida é baratíssimo Tanto que quando a gente morava ali no bancário, né? A gente só vinha fazer as coisas aqui Até hoje, né? É É arrumar o carro, cortar o cabelo Comprar coisa Mangabeira, ele é como se fosse um centro também, né? Tem tudo que você precisar tem aqui Aí o que acontece? Aqui onde a gente mora é nosso mesmo Mas o aluguel aqui também é muito barato, gente É o que? 600, 700 reais? É Dependendo do condomínio Esse nosso condomínio ainda é um pouco organizado Tem condomínio aí que é mais bagunçado Que é mais bagunçado Mas eles são muito feios, gente Dá uma olhada E aqui também a gente passa muita raiva com a vizinhança O pessoal Tem muita gente que é o que? Sem educação Faz muito barulho Põe som alto Não respeita ninguém Aí a gente passa raiva com isso também Mas questão de som Tem muita gente que nem liga, né? É, tem muita gente que não liga Não incomoda, né? Tem muita gente de vocês aí que tá assistindo Gosta de ponçorzinho também Então acho que se a pessoa vir morar aqui Às vezes não ia se incomodar tanto como a gente, né? Não ia se incomodar tanto, é É o único que salva Olha como é bonito Esse aqui é bonito mesmo Tanto pastilhado já, né? É o único dessa região aqui que é organizado Tem até um outdoor aí e tal É Então assim, a gente continua morando aqui no Mangabeira É um bairro bem popular Barato, né? Em conta Às vezes você assiste a gente aí Tá querendo saber qual bairro que é bom e barato aqui em João Pessoa O Mangabeira é um deles É, muito barato mesmo Mas agora tem vários Mangabeiras, né? É, eu não sei pra que Eles ficam dividindo aí o bairro em vários Mas é tudo a mesma coisa Esse Mangabeira que a gente mora é qual? Vocês sabem? Eu tô a obra Ó, aqui é Mangabeira 6 Aí eu pego essa rua aqui É Mangabeira 2 Mangabeira 3 Sei lá Mas vai até o 8, gente Parece Só que o que a gente mora aqui É perto do shopping E olha o shopping ali, ó Vê se daí dá pra ver Tá chegando Ele é bem ali na frente, ó Aí assim, tudo perto É até perto da praia, gente Daqui pra praia dá o quê? 10 minutos de carro, né? 10 minutos, é 10 minutos, é Assim, o bairro popular mais bem localizado é o Mangabeira É o Mangabeira, é verdade Você tá próximo de tudo, próximo da praia Porque, por exemplo, a gente vai agora ali Vamos passar perto do bairro das indústrias Eu já morei lá São 40 minutos pra chegar na praia No bairro das indústrias É o fim do mundo Muito longe, né? Não, aí tem muita gente que vai de ônibus Não tem carro, né? Bem mais do que isso, né? E aí a pessoa aluga um apartamento Nesses bairros distantes Pelo valor de 600 reais Sendo que aqui é o mesmo preço Só que aqui a gente tá 10 minutos Da principal praia da cidade, né? É Talvez até pra quem queira investir assim É um investimento que não é tão rápido, né? Mas eu acho que deve compensar, galera Que você compra aí um prédio mais barato Aqui um apartamento mais barato, né? É, barato E arruma ele pra você revender Pra você alugar, né? Quando a gente mora mesmo Eu tenho um pra vender No quarto andar Ó, semana que vem Eu acho que eu já pego meu creche Aí você tem que me chamar lá no meu Instagram É Vou deixar o meu arroba Já tô fazendo a minha arroba Você vai ser o mais novo corretor de João Pessoa, né? O corretor mais lindo Corretor mais lindo de João Pessoa Já vou deixar meu arroba aqui Aí você me chama lá O cara tá vendendo Eu acho que é por 100 mil 100 mil E aí vai muito da pessoa, né? Tem gente que não arruma, né? Tem gente que compra, arruma Aí consegue vender mais caro Depende muito do condomínio Organizar o condomínio, né? Ó, e eles estão organizando bastante aqui, ó Tá vendo esses semáforos aqui? Não tinha aqui uma pessoa Já estão colocando Tem muita coisa aqui que tá mudando, sabe? Com relação à infraestrutura da cidade Tem até um projeto que eles estão fazendo Um projeto turístico Que é um tal de polo turístico, né? Do Cabo Branco Projeto aí, gente, enorme Enorme mesmo Então, vamos supor Acho que lá pra 2026 João Pessoa já tá, né? Valendo muito mais, né? Um investimento aqui Estão derrubando tudo que é mata aí Até muita mata atlântica, né? Mata atlântica original, é Estão derrubando tudo pra construir coisa aí, né? É Complicado Complicado Mas assim, você fazer um investimento aqui Você pode ter certeza que daqui uns anos Tá valendo bastante De uma pessoa que tá crescendo demais Eu acho que é a cidade do Brasil Que tá tendo a maior infração Porque as coisas tão ficando caras, velho Tá ficando tudo caro, né? Nossa, tá chegando o povo lá de São Paulo Do Rio de Janeiro E tá pagando caro nas coisas aqui Porque eles acham que é barato E o povo tá aproveitando pra vender E tá crescendo demais Toda hora assim, tão construindo Toda rua que você entra Eles tão construindo um condomínio Pra quem é antigo aqui no canal Sabe que a gente faz feira Lá no Mercado Central, né? Do centro Gente, vocês não estão entendendo Cada vez que eu vou naquela feira Eu tomo um susto Porque as coisas tão ficando caras Ué E esse ano é eleição, ó Tão ajeitando as ruas Tá arrumando tudo que é rua Tá cheio de obra aqui em João Pessoa, galera Agora, o bom A gente sempre falou isso No nosso canal, né? Que o governo aqui da Paraíba Eu não gosto muito de puxar saco De político, não Mas assim Dentro dos governos daqui do Nordeste O da Paraíba, sei lá É um dos melhores Ó, a gente tá passando aqui agora No José Américo, né? Ali tem o Superfácil Atacado Tem um atacadão por ali Por perto também, gente, hein? A gente vai mais pra perto A gente vai ver se o povo consegue ver Vem aí A gente vem pra cá fazer Feira de mercado, né? Mercado mesmo Superfácil Superfácil A gente sempre vem nos três, né? Atacadão Açaí Atacadista Superfácil, né? Pra ver qual que tá Com o preço melhorzinho Mas ultimamente Tá tudo com o mesmo preço É, bem carinho É, a gente tá indo ali, gente Na Gauchinha, né? Gauchinha Buscar meu soco Que ele tá chegando Aí vamos mostrando Algumas coisinhas aqui pra vocês Aqui também tava tendo uma obra Que com um tempo pão Até agora não acabou? Essa obra aqui Ela só vai terminar Depois da Terceira Guerra Mundial Já começaram a mexer ali também, né? O produto que eles tão fazendo aí Entendi Pra arrumar o trânsito Mas é aquela coisa, né? Assim, eles esperam Ter aquela muvuca de trânsito Pra criar Depois fazer uma viazinha expressa Pra aliviar Aí nos outros bairros Que tá criando o trânsito Eles não fazem nada Eles vão esperar Tem um muvuca Quando fica bem condicionado, né? E aquela coisa Tipo Ali perto da gente que mora Tem a principal do bancário Que todo mundo conhece É um trânsito danado Aí eles não fizeram nada ainda Aí parece que estão fazendo agora Só que quando eles fizerem A via lá pra aliviar o trânsito Já vai dar um trânsito muito maior Que essa via Não vai servir, né? Não, e aquela via lá Do bancário dessa aqui Que a Cristina tá falando, gente Já tem um outro lugar Que tem um projeto Pra fazer uma via parecida, né? Pra do bancários Que ela vai ter os mesmos acessos Que a do bancários Mas só que até hoje nada É Pra explicar bem assim Eles não tentam prevenir Eles tentam remediar A política no Brasil é sempre assim, né? Tentar remediar um problemazinho Vamos fazer aí um remendo, arrumar tal Mas prevenção Pensando no futuro assim Não existe Nem João Pessoa Mesmo sendo uma cidade boa Tal Não existe E tem espaço Pra construir outras vias Vias de escape, né? Que fala Tem espaço pra fazer Porque a gente vê Até aí nos bancários mesmo Muito lugar que não é nem asfaltado ainda Muita rua de terra Então dá pra arrumar Fazer uma outra via E também se os ônibus funcionassem, né? Lá de onde a gente mora pra praia São 10 minutos de carro De ônibus a 50 minutos Mas isso é no Brasil inteiro, né? Eu acho que dá até pra ir a pé Você chega mais rápido do que ir de ônibus No Brasil inteiro é assim, né? É, por isso que eu tô falando Mesmo João Pessoa sendo uma cidade boa Não se muda muito não Porque tem os mesmos defeitos Que as outras, né? Pra vocês verem como que Esse negócio de política É muito empurra com a barriga, né? É muito tapar buraco Outro dia a gente tava ali Naquela estrada de Cabedelo E ali do lado tem uma comunidade, sabe gente? Então o pessoal que mora na comunidade Eles atravessam aquela avenida Super movimentada Andando mesmo pela avenida Porque não tem uma passarela lá Aí outro dia a gente pegou um trânsito Porque morreu a mulher e o motoboy A mulher atravessando O motoboy veio e bateu nela com tudo Morreu os dois É, aí não tem uma passarela lá Pode ser que agora Depois desse ocorrido, né? Agora eles... Eles venham fazer E pode ser que agora Eles façam uma passarela Pode ser, né? Pode ser Que talvez também nem façam Talvez eles vão esperar Morrer mais gente pra fazer É, pronto Mas agora vamos deixar Um pouquinho de lado Esse assunto, né gente? Parar de falar de uma pessoa um pouco E vamos falar da gente mesmo, né? Eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês É, porque tem muita gente Que quando a gente posta vídeo Que não é de uma pessoa A pessoa não dá nem bola Só quer saber de uma pessoa É, verdade Mas a gente tá aqui ó Gravando esse vídeo pra vocês Mas qualquer hora Nossas bebês podem nascer, viu? É, já tamo com elas aqui na porta já É, qualquer hora vai pro hospital É, a gente já marcou Tipo assim, daqui a três dias Fazer o parto Mas tamo aí esperando Vai que ir, né? E como a gente vai ficar de molho Por uns tempos Depois que ter elas, né? Vamos ficar uns três meses Sem viajar, sem nada Então vai ter bastante vídeo Sobre João Pessoa Querendo ou não, né? Então você que gosta Já pode ficar por aqui mesmo Dá muito like aí nesse vídeo Que vai ter bastante vídeo legal aqui E também a gente tá fazendo muita coisa pro Instagram Você falou, né? Falei, falei pra eles seguirem a gente Que todo dia a gente tá postando lá no Instagram, né? Todo dia a gente tá postando Aí fazendo muita parceria Divulgando um lugar bacana Que a gente já divulgou vários restaurantes Aqui em João Pessoa Pronto, pra tu que quer vir viajar pro Nordeste Não só João Pessoa em si É, tem muito vídeo lá Legal, indicando lugares pra ficar Hospedagem, chalé Restaurante pra almoçar Um lugarzinho frio O pessoal não sabe mais Nas serras, né? A duas horas daqui faz frio Tem lugar aqui que faz muito frio A gente fez vídeo também Não, a gente foi conhecer o Agreste Potiguar, galera Vocês não estão entendendo? As serras do Agreste Potiguar Pensa num trem bonito Só não fizemos umas trilhas, né? Porque agora a gente é café com leite É, a gente é café com leite Verdade Olha, galera Vocês piscaram e já anoiteceram Vamos aqui pra praia Só que antes de ir pra praia A gente vai logo encher a pança Ah, um pãozinho caseiro aqui Pra chegar lá e ficar só arrotando Menino Que coisa feia Pra praia não gastar nada Aqui foi lá sentado Olhando pro mar e vai Mostra aí seu look Mostra aí seu look Olha o look dele, gente O pessoal vê a pessoa num lugarzinho E pensa se vai gastar Sentar lá no bucho que eu mandaria Vai ficar só... Obrigado Hoje não vai rolar nem um milho Cozido Nem um milho Achei a barriga O que vocês estavam falando aí, ó? As duas Luizas aí, ó Olha ali, gente Duas Luizas Fala o nome de vocês aí Como é o nome de vocês? Ana Luizas E o teu? Ana Luizas É? Essa aqui é a sobrinha de Cristina E essa aqui é a minha irmã, gente E vamos lá pra praia, né? Bora Olha aí, galera Acabamos de chegar na praia Ela tá meio xuxa Tô tchau, tia, gente Tô bem tchau, tia Acho que tá um pouquinho cansada, né? Olha o tamanho de minhas pernas Mostra o tamanho Olha o tamanho desse pé Olha Esse é o meu cobrinho, né? Porque ele é igual um pão Nossa E também vai embaixo Tá cansadinha, né? Cansada Aí viemos aqui Dá um tempo, né? Fica aqui sentado No busto Esse busto de Itamandaré É show de bola E ó Os moleques aí já estão Prontos pra atropelar os outros Aí a mãe de Jennifer Tá procurando um rapaz ali Que faz as promoções, né? É, a gente já botou as meninas Pra andar no carrinho Esse carrinho aqui, gente É 20 reais, 20 minutos Só que se você procurar Você encontra alguns Que é mais barato Ela tá procurando O que dá o desconto É, desconto sempre, né? Ou então mais minutos, né? Olha aí, galera Como é que tá o busto, ó Nossa É muita gente, viu? E cada ano que passa João Pessoa vai ficando Mais bombada, né? João Pessoa é a cidade do momento Olha lá, ó Tanto de gente Vamos andar aqui Olha aí, ó Os carrinhos, ó Que pessoal aluga, ó Essa meninada Olha aí, ó Molecada Aqui, ó Cheio de coisinha pra vender Ali o carrinho da alegria Aqui o pessoal inventou esse negócio agora Bom negócio, viu? Tô fazendo foto de drone aí, ó Antigamente isso não Olha o lampião ali, ó Olha o lampião aí, ó Outro dia O pessoal das bicicletas derrubaram o lampião Olha o lampião não Tô viajando, ó É Luiz Gonzaga Que viagem A bebê ficou lá Que ela tá muito cansada Acho que ela só vai levantar do banquinho agora Pra voltar pro carro Olha aí, ó Molecada aí Olha aí, galera Tava cansada Que não ia levantar do banco, ó Vai pra fazer foto, né? Olha lá, ó Fotografia o dia inteiro Tá bonito, né? Deixa eu mostrar, pô Não sei se pela câmera fica legal Mas, ó Tá bonito mesmo Aí E a molecada aí, ó Brincando, ó Uma outra Já pegou um carrinho, ó Esse brinquedo é legal, viu? Eita, diacho De vez em quando Tem um acidente Aí um bate no outro Aí é mó onda Cidade igual de uma pessoa É bom demais Acho que é por isso que o pessoal Fica tudo doido pra vir pra cá Porque Você sai de casa, ó Dez, quinze, vinte minutos de carro Você já tá aqui, ó Um lugar bacana Bonito Tem muita cidade por aí Que não tem isso, né? Mesmo cidade grande e tal Às vezes a praia já tá Toda cagada, já Já acabaram com a praia Olha aí, galera Já caiu dois aqui, ó Aí você arranhou Olha aí, ó Veloz e furioso, vai Olha pra frente, rapaz Mas não é pra ir muito rápido, não Ah, da nossa Olha lá Eita Eita, ó Vai, boy, dá o grau Olha aí É o grau Olha lá O outro dando grau Dá o grau, boy Sabe não, sabe não Gente, às vezes me dá vontade de comer umas coisas Que eu não sei se é desejo ou vontade, né? Mas eu fico com muita vontade de comer Se for desejo ou vontade é a mesma coisa, não? É, mas é que o desejo é mais forte, né? É o bebê, né? É, ó Mas ó, quem tem vontade de comer Pipoca doce, né? Pipoca doce E aqui eles botam leite condensado Tem alguns lugares que não, né? É Mas aqui no Nordeste eles colocam Aí eu vou Aí, ó Pipoca aí, com bastante condensado Tá sempre aqui, né? É, sempre aqui Como é que é o nome? Josélio Josélio? É Olha, é só procurar o Josélio, né? É Os turistas, olha aí, ó Hum, pensa, não tem bom Agora tem que Pera aí Vai, galera Ela vai dar agora uma pirueta Uma pirueta das boas Que no final se estateva toda Vai Vai Não, essa aí tá fraca Tem que pegar em barbo Tem que ser da boa Vai pra lá Aí, galera Ela vai dar a pirueta Vai dar o grau Tem que dar um grau melhor Esse grau tá muito fraco Vai, galera Tentando fazer a foto aqui, ó Mas o vento me ajuda Assim tá ótimo Olha como é que Essa aqui ficou boa Nossa Olha Ela tem que visualizar o corpo, velho Tem que visualizar o corpo, velho Tem que visualizar o corpo, né? Tem que visualizar o corpo, né? Tem jeito não, né? Fica nessa onda aqui Deixa eu ver Vamos ver Aê Nossa, eu já falei Vai ficar tudo com testão Vai, não vai dar jeito não Vai ficar com testão De amolar facão Nossa, que testão, velho Mostra pro povo Mostra pro povo Você vai guardar isso aí Ô, gente Olha o tamanho da testa O vento não ajuda Meu Deus, que preguiça O vento não ajuda, né? Não Acabamos de pegar um sorvete O ventinho aí, né? Pra as duas Vou passar toda na facada Porque quando eu fui É só ver Já caiu na minha mão Agora é sentar lá e comer sentado, hein? É, galera Já tô preparando pra ser pai, viu? Ai, ai Sorvete de chocolate Com cobertura de chocolate Com MM de chocolate, né? E com esse carudinho E com carudinho É muito carudinho Aham Olha a sogra aí, ó A sogra mais novinha do Brasil Aham Olha aí Nem parece que é sogra, velho Olha a vovó E o vovô, gente Olha o vovô Olha o vovô aí, ó Só que eles não são casados, não É, porque assim Falar assim o pessoal vai pensar, né? É verdade Não é não? Vai pensar É, eu sou mãe da Jennifer E ele é o pai do Chris É É Meu pai é mãe da Jennifer Entenderam aí, né? Olha aí, galera Hoje o trenzinho da alegria tá desanimado Eita, de acho Acho que eles estão indo embora Olha Estão felizinhas, velho Estão tudo felizinhas Máfinho, gostava Aham Ah, um sorvete na mão Aham Que diabo é esse? O sorvete do Jasalete Aham